Você tinha uma vivência em muitos casamentos, né? Muitos. Não era chamado, mas ia. Muitos. Essa é a fase do crush wedding. Quem tava falando aqui... Durante muito tempo, pra quem tá escutando, eu não tinha grana pra sair pra jantar, não tinha grana pra sair pra beber. Quem tá ouvindo agora ficou louco. O cara tava em capri. Tava aceitado, mas... Esse cara, né? Muito bom. Vou contextualizar, vou contextualizar. Nunca tive... Tava em capri, mas assim, eu não tinha grana pra ficar saindo, esbanjando. Não tinha um Dimitri toda hora do seu lado. Não era o Dimitri. Pô, que saudades que ele... Que falta que ele me faz. Mas eu tinha o Cauê. Eu não tinha o Dimitri, mas eu tinha o Cauê. E o Cauê, também, naquela situação, não tinha uma baita de uma grama, não tinha como sair pra jantar todo dia, etc. Aquela época, começando a morar sozinho. Você sai, mas... De vez em quando. Fica regulando. Contando. E... E aí, o Cauê, um dia, a gente tava indo pra uma festa de aniversário. É... Eu não lembro direito quem que era, mas eu lembro que a gente recebeu a ligação do pai da menina do Cauê. Ele falou, ó, não venha. Como assim? Não venha. Lotou. A festa era no Dimitri. Lotou. O pai está na porta, não deixando mais ninguém entrar. Não venha que você vai perder seu tempo. Já tava arrumado. É... O Cauê também. A gente tava no carro, aliás, indo. Aí o Cauê olhou pra mim e falou, pô, então vamos parar em comer alguma coisa. Vamos lá no... Vamos parar no Milk Mellow aqui. Paramos no Milk Mellow. A hora que a gente parou o carro, a gente começou a ver uns barulhos. Um negócio... No jockey. Aí ele olhou e falou, pô, já tamo arrumado, tamo bonito, tamo perfumado. Vamos ver o que tá rolando lá. E vamos, olhamos, demos meia volta, fomos pro jockey, era quem a gente olhou, uma fila de carro, pegamos a fila do carro, paramos, entramos na festa. Comemos, bebemos. Dançaram. Dançamos. Convidado. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, essa merda é fácil. Fomos de lá pra um outro, e pra um outro, e pra um outro. E isso começou a virar rotina. E assim nasceu... O Crash Wedding. Nasceu, como chama o filme? Tem um... Penetra? Os Penetra? Wedding Crashers. Wedding Crashers. E você chegou a ir em quantos casamentos numa noite? É porque ele ouviu... Ele ouviu antes do Barguer. O recorde foram 16. Eu nem sabia que existiam 16 casas. Davi, voltando, fazendo uma analogia, isso daí é um baita de um vendedor. Porra! Porque isso daí traz uma vivência, traz uma tomada de decisão, traz uma... Improviso. Improviso, exatamente. A gente teve aqui um convidado que a gente gosta muito, grande amigo, o Daniel Zuckerman. Pô, maravilhoso. Que é um cara que fez o impostor. Fantástico. Fantástico, várias histórias. O cara foi pro Oscar. Então assim, são coisas de muito improviso. E eu acho que você tá numa empresa hoje que é uma empresa que é natural de um vendedor. Né? É, o dono é vendedor, o João é vendedor. Exato. Pra cacete. Então eu acho que tudo isso... O Fadib, todo mundo é vendedor. Tudo isso. E o lema é quem não vende ajuda a vender. Imagino, o nosso lema é esse. É o time. Né? Você não vende, mas teu amigo vende, vocês vão se... O que eu acho é, tudo isso parece uma grande brincadeira, mas construiu lastro pra ser cada vez mais bom contador de história e bom vendedor, né? Agora, indo pro lado profissional, a CIMED é uma empresa que eu costumo falar que é uma... É uma startup de 3 bilhões de reais. Porque o clima é esse mesmo. É um clima de... A gente faz... Lógico, tem planejamento. Óbvio. Tem tudo. Ninguém chega desse tamanho de brincadeira. Mas é uma empresa que se você não tem o que a gente chama desse espírito, CIMED de atitude de ir lá e fazer e mudar a coisa e a coisa mudou no meio do caminho e você fala, meu, não ficar apegado à ideia, não ficar muito apegado ao planejamento e falar, meu, mudou, vamos mudar a rota. Perfeito. A CIMED é isso, é o Waze. Você mudou o caminho, ele já... Já recalcula a rota. Recalcula a rota, toca o pau e vamos embora. O João tem essa cara de... Você acompanha pelo Instagram e a gente esteve em Turim junto e eu vi um pouco do jeito dele, assim. Ele tem cara de... Tive uma ideia, faz e a galera corre atrás pra botar a ideia.